Um fio do seu cabelo está na minha cabeça, e não há nada que faça que isso desaconteça. Essa é a letra de uma canção que eu ouvi no canal Curta, num programa maravilhoso, numa conversa entre Antônio Cícero e Arnaldo Antunes. Mas na hora eu não consegui ouvir de quem é a autoria dessa canção. Então, eu quero deixar aqui o crédito, ou para Antônio Cícero, ou para Arnaldo Antunes.